Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado com o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago para soja, milho e trigo. Em especial, vamos destacar a soja, que ao longo da semana teve bastante volatilidade, um sobe e desce nos preços, mas se mantendo ali naquele nível acima dos 12 dólares por bushel. Hoje, por exemplo, o julho se aproximou dos 12,50, acabou fechando com uma alta de 8 pontos mais 75 a 12 dólares e 48 centos por bushel. Vou pedir para o Matheus, nosso editor, colocar os números de fechamento da soja, só para a gente ter uma ideia de como fechou o mercado, você vê aí na tela já o julho a 12 dólares e 48 centos por bushel, alta de 8 pontos mais 75, o agosto 12 dólares e 45 centos por bushel, fechou também com uma alta de 7 pontos mais 25, setembro 12 e 24, alta de 5 pontos mais 75 e olha o novembro, 12 dólares e 19 centos por bushel, alta de 3 pontos e meio. Portanto, uma variação que vai de 3 até quase 9 pontos nos primeiros vencimentos. Muito bem, vamos entender esse mercado e quem nos ajuda nessa análise de hoje é o meu amigo Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho do mercado e, óbvio, Fernando, eu quero aproveitar a sua presença aqui para estender um pouquinho mais a nossa conversa sobre as expectativas para a próxima safra aqui no Brasil. O Fernando tem um alerta importante para ser feito aqui. Bom, mas antes disso, Fernando, vamos começar com o Chicago, o que você está vendo no mercado, enfim, o que dá para a gente traduzir aí em relação aos preços praticados nesse momento. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alexander, pelo convite e boa tarde aos ouvintes. Bom, Chicago, weather market, como a gente sempre acompanha aqui todos os anos. Por enquanto, nada de extraordinário no front da safra americana, caminhando bem. Tem um pouquinho de chuva agora que pode atrasar o plantio. Talvez por isso hoje Chicago reagiu um pouquinho. Ontem perdeu alguns centavos, hoje devolveu esses centavos com um pouquinho a mais, porque temos um feriado na segunda-feira, então às vezes o operador fica um pouco mais na retreca, porque podemos ter aí na segunda-feira eventualmente notícias de clima um pouco mais autistas, ou não. Podemos ter uma paralisação da chuva, uma aceleração do plantio, ou podemos ter uma extensão da chuva com atraso no plantio, que seria autista para nós. Mas, de qualquer forma, Chicago continua operando num tom muito otimista com relação à composição de estoque para o ano que vem, esperando uma safra cheia nos Estados Unidos, talvez não computando tudo o que se perdeu no Rio Grande do Sul. Esse número do Rio Grande do Sul não está fechado, nós temos aí um volume, vamos dizer, o último terço, talvez, da safra do Rio Grande do Sul foi afetada por excesso de umidade, agora temos 9% para colher, entre 9 e 10, e esse percentual aí realmente está sofrendo muito, entrando nos armazéns com 30% de umidade. Temos casos de armazéns também que foram alagados, então, a verdade é que não se tem um quadro muito correto do cenário da soja no Rio Grande do Sul. Estima-se em perdas de 3 milhões, 3 milhões e meio, e fica por aí. Chicago, acho que já considerou essa perda, mas ainda pode ser que a coisa ainda seja um pouco maior. Agora, o Fernando, mas o fato é que Chicago vem se mantendo ali acima dos 12 dólares por bushel, hoje o primeiro vencimento beirou ali os 12,50. É um bom preço para a realidade do mercado? Se a gente olhar para trás, né, Alexander, se a gente olhar fevereiro, por exemplo, o câmbio melhorou, os prêmios melhoraram e Chicago melhorou. Então, abriu uma janela interessante para a fixação dos produtores e o mercado deu uma aceleradinha aí, né? O pessoal fixou, até porque tinham as contas para pagar agora no 30 do 4, agora também tem o 30 do 5, que tem bastante liquidação de contas dos fornecedores de insumos também, agora na semana que vem, então, isso puxou uma fixação maior, até porque o mercado de milho, que seria outra opção, né, vender o milho, segurar a soja, o mercado de milho está sem liquidez, está frouxo, né, os produtores não estão aceitando as ofertas dos compradores, e esse mercado vem andando de lado, bem atrasado na comercialização em relação ao histórico, né, o produtor está sentado em cima do milho e ele tem uma janelinha boa aí para vender a soja e o mercado está andando, né. Agora, qual que é a tendência, na sua opinião, desses preços em Chicago, basicamente, Fernando? Aí tudo vai depender agora, nesse nearby aí, nesses 90 dias, com certeza o olho é no clima da safra dos Estados Unidos, né, inclusive, eles consideram que nós vamos plantar a mesma área, talvez um pouco mais, enfim, até olhando aqui algumas semanas atrás eu vi aqui muitos analistas colocando eventualmente uma oferta muito boa de soja com a área mantida, a área crescendo, enfim, coisa que eu honestamente não acredito, mas enquanto Chicago estiver incorporando essa perspectiva positiva do supply brasileiro, nós vamos continuar vendo preços lá de março de 2025 abaixo do spot, abaixo do preço do mês corrente. Então, essa sinalização ainda não chegou lá. Tá, agora você disse que é uma situação que você não acredita muito. Nessa boa oferta, nessa boa perspectiva de oferta, dos Estados Unidos a safra está em andamento, mas vamos pensar no Brasil. O USDA trouxe no último relatório dele uma produção brasileira podendo chegar na safra nova aí a quase 170, 169 milhões de toneladas, se eu não me engano. É sobre essa produção que você está em dúvida, Fernando? Sim, eu estou em dúvida porque eu não acredito muito na manutenção diária e não acredito também na manutenção de tecnologia em face do nível de liquidez dos produtores rurais. E se você for pensar bem, certas áreas que entraram em produção nos últimos dois anos, nas áreas de arrendamento, por exemplo, com contratos altos, 16 sacas no Cerrado, áreas novas com baixa produtividade, essas áreas estão gerando um prejuízo ao produtor muito grande. Isso impacta o fluxo de caixa. E quando impacta o fluxo de caixa, impacta a liquidação de suas contas e seu perfil de crédito no mercado. Então, vai haver uma pressão, e eu tenho uma apresentação depois para mostrar aqui para você, todas as razões, porque eu reproduzo, eu faço um paralelo com o que ocorreu lá atrás na safra 2004-2005. Tem muita similaridade com o que a gente está vivendo agora. E a resposta em 2006 foi redução de área por dois anos. E eu acho, Alexander, que seria bom para o mercado, para a maior parte dos produtores, se a gente não seguisse crescendo a produção mais rápido do que a demanda. Que é isso que nós estamos vivendo hoje, no mundo. Mas, com certeza, o Brasil lidera esse movimento. O Brasil cresceu muito na produção. Mas você acha que isso vai acontecer por uma decisão do próprio produtor brasileiro, por uma perspectiva de reduzir essa relação de oferta e demanda? Ou vai ser na força ali, Fernando? Tem alguma coisa que vai impedir o produtor brasileiro de evoluir, na sua opinião? Ô, Alexander, você conhece tão bem quanto eu o produtor rural brasileiro. Se tiver crédito, ele vai seguir aumentando o área e vai seguir fazendo o que ele sabe fazer. Não é? Eu chamo isso de freio de arrumação. Se a gente olhar a história da nossa soja, nós tivemos um freio de arrumação na safra 2005, 2004-2005, com impacto em área 2006-2007. E eu vou mostrar para você graficamente isso. Eu vejo um paralelo nisso. E isso, quem faz, é o mercado mesmo. É a autorregulação do mercado. Até porque, hoje, o crédito é muito mais privatizado do que era em 2004-2005. Naquela época, eu tinha muito mais presença de linhas de crédito reguladas pelo Banco Central, linhas do Banco do Brasil, de bancos estatais, Banrisul, enfim, os bancos dos estados, os cooperativos de crédito, enfim. Só que, hoje, nós temos, e você já deve ter tido várias matérias aqui, sobre CRAF, FIDIC, FIAGRO, mercado de capitais. Saiu uma matéria agora, inclusive o valor econômico, dizendo que já tinha um trilhão de reais em capital nesses títulos agrícolas. Ali, eu já olhei essa matéria e achei até que tem alguma inconsistência, porque a CPR, muitas vezes, compõe o CRAF, e o CRAF, às vezes, compõe o FIAGRO. Então, tem uma sobreposição. Mas, de qualquer forma, que seja 700 milhões de reais, é muito dinheiro. Então, você tem, hoje, por exemplo, os distribuidores de insumos, em grande parte, estão pisando no freio. Vão criar políticas mais restritivas. Porque, você viu alguns resultados já de distribuidores que têm capital aberto, que têm que publicar balanço, com números muito ruins. Não podemos acreditar que essas empresas vão seguir comprando market share, expandindo lojas, abrindo mais uma competição por esses mercados novos, enfim. Eu vejo muito mais elas retraindo. Algumas estão fechando lojas, muitas estão demitindo gente, e vão contrair um pouco essa expansão do crédito. É uma arrumação, é um ajuste do mercado. E, na ponta de lá, você vai ter aqueles produtores que têm perfis de crédito mais fraco, eles vão ter dificuldade de financiar a sua SAF. Pode plantar? Pode. Mas, vai plantar com pouco insumo, insumos de baixa qualidade. Eu acredito, inclusive, que algumas áreas de arrendamento vão ser devolvidas. Nos casos mais extremos, é possível que esses arrendamentos sejam devolvidos, porque o mercado veio numa crescente. Tanto o preço de terra, quanto o custo desses arrendamentos. Vem numa escala crescente. Claro que acompanhou a produtividade, sim, a produtividade cresceu também. Só que a rentabilidade caiu. E muitos contratos desses não cabem mais na rentabilidade desses produtores. Você sair já devendo 16 sacas, 17 sacas, no mercado. E, veja, quando você incorpora essa área, você tem que abrir a área. Ela começa com uma produtividade de, sei lá, 35, 40 sacas por hectare. Você tem que fazer toda uma calagem pesada. Você tem toda a fosfatagem que tem que fazer. E você tem que comprar máquina para essa área nova. Então, quando você coloca isso no plano de fluxo de caixa, você vê o impacto que essas áreas têm em fluxo. Então, um produtor, por exemplo, de 30% de área arrendada e contratos novos, por exemplo, ele tem um fluxo de caixa muito apertado. No momento que ele não paga um devedor, um credor aqui, isso vai aparecendo. Ou porque entra com a ação da justiça, ou porque renegocia. E você vê no cartório que houve uma rolagem de CPR. Você vê, às vezes, aparecendo o sistema financeiro, o SR. E hoje os sistemas de crédito também, Alexan, são mais inteligentes do que existia lá em 2005. Em 2005, ninguém sabia muito. Não tinha muitas políticas de crédito, profissionalização das áreas de crédito. Normalmente, as áreas de crédito eram subordinadas às áreas de vendas das empresas. Então, o vendedor falava, esse vai ter que tirar o pedido que eu conheço e tal, e ficava por isso mesmo. Hoje, não. Hoje, a maior parte das empresas que têm uma gestão minimamente séria, ela tem um back-office de crédito, ela tem um sistema de crédito. Então, hoje, e essa área de crédito normalmente está ali embaixo do CFO, do financeiro, e hoje vai ser muito mais frequente a situação onde a área de crédito vai prevalecer em relação à área de vendas, e vai dizer, não, esse aqui não vai dar para faturar. Porque ele está com ação na justiça, ele está com pendências no mercado financeiro, enfim. Ou porque o número dele é muito ruim, a expectativa de rentabilidade dele é baixa, ele tem um nível de dependência de áreas arrendadas muito alto, numa região de fronteira agrícola, etc. Ele cria um perfil lá e diz, olha, isso aqui não tem condição, porque não bate na política nova da empresa que foi revisada no início desse ano. E não tem condição nenhuma de empresa. Então, esse é o contexto que nós temos agora. Olhar para a safra brasileira como se fosse uma coisa inercial, olha, ela só cresce. Cresceu o ano passado, cresceu o ano retrasado, cresceu 2018, 2019, 2020. Legal, vai crescer de novo, né? Mas não é assim que a coisa funciona. Muito bem. Fernando, você disse que preparou um material para mostrar para a gente. Vamos ver esse material? Claro. A gente já está compartilhando aí e a pergunta é porque a área de soja não vai crescer e pode até diminuir, Fernando, é isso mesmo? Isso, exatamente. Vamos lá, vamos ver por quê. Eu estou fazendo um paralelo aqui com o que ocorreu lá atrás, há 20 anos atrás, safra 2004, 2005. Naquela época, o Rio Grande do Sul, por exemplo, e eu estou olhando aqui a situação daquela época, o Rio Grande do Sul representava o equivalente a 80% da área do Mato Grosso. Ou seja, o Rio Grande do Sul representava muito naquela época. E na safra 2002 e 2003, o Rio Grande do Sul perdeu 38% da sua safra de soja. E no ano seguinte, no 3 e 4, perdeu 71%, foi a maior quebra da história da soja brasileira, e ainda perdeu 53% no milho. Só para você ter uma leitura disso, o Rio Grande do Sul perdeu 8% do PIB dele, só por causa da quebra de safra do Rio Grande do Sul. O que nós temos hoje no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul vem de 3 anos ruins, 3 anos com dificuldade, e agora que ia colher uma safra perfeita, vem essa enxurrada toda. Fora as perdas humanas, materiais, nós estamos... Eu conversei com o pessoal, inclusive, de seguradora anteontem, a pessoa falou que viu até uma área de pecuária, de pasto, que tinha sido lavada e teve a floração da rocha. Isso é um desespero, produtor, imagina. E essas áreas, apesar de você não ter, às vezes, inundação numa área de soja, você tem erosão de embate, né? Você tem aquela gota que tem uma inércia forte, bate, desagrega o solo, depois tem o escorrimento. Então, nós temos um prejuízo na fertilidade desses solos em grande parte dos municípios produtores do Rio Grande do Sul, que já é um elemento complicador para a safra que vem. Além disso, perderam 15%, mais ou menos, da safra, pelo que a gente está estimando, em umidade, em perda direta, germinação no pé e tal. Agora, vamos fazer um retrospecto de 2004, 2005, do Cerrado. O que acontecia lá? Nós tivemos a safra 2002, 2003 e 2003, 2004, com a perda da ferrugem asiática. Nós tivemos ali, Primavera do Leste, a capital mundial da ferrugem, que tinha produção de semente embaixo de pivô, e aquilo perpetuou os esporos, quando chegava na safra verão e tal. Depois disso, criaram os vazios sanitários e sanearam esse problema térmico. Além disso, teve chuva na floração do algodão. Nós tínhamos, na época, 1.200 produtores de algodão, mais ou menos, no Brasil. Hoje, temos em torno de 600 ou 700. Muitos deixaram de produzir naquela época, por causa desse evento. Além da soja. E ainda tivemos uma queda do preço no ano seguinte, 2004, 2005. E o que aconteceu agora, em 2023, 2024? Nós viemos lá, desde 2002, com o produtor perdendo receita, perdendo fluxo de caixa, na verdade. Porque agora nós tivemos uma quebra marginal. Mas, se ela fosse isolada, ela não seria um grande problema. O problema é que nós viemos lá daquela safra 2002, que comprou adorno caro, depois o pessoal foi segurando a soja que vinha na descendente, a coisa só foi piorando e abriu um rombo no caixa do produtor. A maioria dos casos, se não abriu um rombo, criou lá uma redução significativa de rentabilidade deles. Seguindo o ano seguinte, que foi esse agora, temos uma quebrinha marginal de 12%, uma safra cara de novo, e o milho prejudicando a rentabilidade também. Porque lá atrás, na safra 0,4, 0,5, o milho não prejudicava, porque o milho nem existia quase safrinha, segundo a safra de milho. O peso era pequeno. Hoje, a safra, a rentabilidade do milho pesa muito na conta do produto. Então, na hora que você põe isso na perspectiva de fluxo de caixa, você começa a ver muitos rendamentos ficando inviáveis. Essas áreas novas, com contratos mais caros, e ainda não atingiram a plenitude de rentabilidade, elas vão gerar um contraponto no fluxo de caixa dos produtores. E além do que, nós estamos, conforme eu falei, sentados em cima do milho, esperando que algo aconteça. Então, esse caixa não foi gerado. Existe um estoque ali, mas ele ainda não gerou resultado. Olha o que temos de coincidência entre 2004 e 2023. As cotações entre abril de 2004 e abril de 2005, elas caíram 36% de soja. E o que aconteceu entre 2023 e 2024? 37% de queda. Muito parecidos os números, né? Pois é. Alavancagem. Agora vamos pensar no endividamento dos produtores. Nós viemos num período virtuoso. Quando a gente está nessa fase virtuosa, e com excesso de crédito, tinha bastante crédito, é aquela coisa de você, bom, se eu posso pegar aquela área do vizinho, de pasto, rendar, comprar máquina, vou no Agri-Show, tal, pego um John Deere aqui, uma máquina case ali, e vamos abrir essa área. Porque o mercado está bom. Agora, quando o mercado inverte a tendência muito rapidamente, você pega o produtor desprevenido nessa gestão. Então, foi mais ou menos o que aconteceu, tanto no 2004, quanto aqui no 2005. Então, no 2004, o Mato Grosso, se você olhar a estatística, naquela época, não tinha ainda o Código Florestal, existia toda aquela pressão que ia ocorrer, e aí todo mundo acelerou muito a abertura de área. O Mato Grosso dobrou de área em quatro anos. Imagina o que significa esse influxo de caixa. Você incorporar área nova, abrir a área, calagem, fosfatagem, máquina, tudo isso, destoca, tarará. Bom, quando chegou lá em 2004, o pessoal estava com fluxo aqui, porque também perdeu aquelas áreas lá com a ferrugem asiática e tal. Então, chegaram num nível de endividamento enorme. Agora, o que acontece nessa fase aqui, 2003, 23 e 24? Nós tivemos um crescimento do Mapitobar, mais Goiás, MT, de 23%. Claro que o Mato Grosso mesmo não cresceu tanto assim. Mas você vai ver, por exemplo, que a waging, a idade da frota do Mato Grosso, hoje é da ordem de três anos. Ou seja, praticamente todo mundo trocou máquina lá. Então, isso gera uma alavancagem. Embora tenha aí uma coisa, uma notícia boa, que o BNDES ia dar uma alongada nessas dívidas. O valor de um bilhão de reais foi até anunciado no Agri Show. Isso aí é um alívio, mas de qualquer forma, o pessoal já vinha com um buraco de caixa, com expansão diária e compra de equipamento. É a mesma coisa que lá atrás, 2004, 2005? Eu diria que é um pouco menos. É um pouco menos. Mas nós viemos também de taxas de juros bem altas. As taxas vieram subindo também. E matriz de financiamento. Lá atrás, o recurso público era muito maior do que temos hoje. hoje é muito menos recurso público e muito mais recurso privado. Crédito comercial, adiantamento de contrato de câmbio de trading, venda de insumos antecipados com prazo safra e as estruturadas CRAF, DIC, FIAGRO, enfim. Então, hoje, a presença do capital privado é muito mais importante no custeio da safra. Questão legal, lá atrás existia ainda uma livre negociação e tem hoje também, eu tenho bastante contato com empresas, estão renegociando crédito, rolando para o ano que vem, paga uma parte agora, troca garantia, isso existe ainda. Só que o advento das RJs está assustando muito, porque o RJ está ocorrendo na mão de quem? De produtores grandes, que tem bancas advocacia, assistindo eles, etc e tal, e isso tem assustado os financiadores, porque quando entra na RJ, o chamado haircut, que é o quê? Esse desconto da dívida, ele é bem maior. Você coloca o produtor praticamente num momento onde ele tem um apoio legal para propor, ele propôs o corte da dívida, 50, 60, 70% da dívida, eu rolo para 20 anos. Então, isso aí é um negócio que coloca realmente o credor um pouco na parede e cresceu demais. Por fim, a simetria da informação. Lá em 2005 não existia o sistema de crédito. Entendeu? a partir de 2010, a gente na Agrométrica foi pioneiro em criar, começando a criar sistemas de crédito de controle para as empresas. Hoje tem vários, a Serasa está com plataforma, tem Nagro, tem outras empresas aí. E hoje, e tem mais ainda que vão ser lançadas, fintechs aí, enfim. E o que é que acontece? hoje, só quem fica sem visão de risco é quem quer, porque sistemas tem e muita gente usa. São várias empresas, a gente já atende aqui centenas de empresas, e aí o que acontece? Essas empresas têm critério de analisar crédito. Política operacional, ele define qual o perfil de risco de produtor que ele quer. No momento que ele tem uma inadimplência alta agora, no 30 do 4, ele já começa a apertar os parafusos da política de crédito dele, e fala, olha, nós estamos no limite aqui de inadimplência, nós temos que rever esses parâmetros, e aí é que começa a excluir determinados produtores que o ano passado eventualmente não foram excluídos, esse ano, passam a ser excluídos por conta de perfil de risco. Olha aqui o número, a Serasa fez esse trabalho, apresentou ontem no evento Agro Evolution aqui em São Paulo, e olha como isso, imaginem, você se coloca na posição de financiador, olha a quantidade, no primeiro trimestre de 23, nós tivemos já um acréscimo em relação a 22, o problema maior do fluxo de caixa foi em 22 por causa da crise da Ucrânia, mas essas coisas têm uma inércia, elas vão se materializando mais na frente, então em 23 já começa a aparecer o crescimento dos problemas, e aí vai, segundo trimestre, terceiro trimestre, e olha a diferença entre o primeiro, o quarto trimestre de 23, e o quarto trimestre de 22, então, e nós estamos, e agora no período que temos agora, nesse início de ano, a coisa foi ainda mais significativa, nós temos muitos, muitas, muitas RJs registradas até final de março, então, essa, essa sinalização é muito negativa, né, agora, aqui uma análise da agrométrica, veja, isso números gerais, claro, não é nenhum produtor específico, mas são números gerais, um produtor com 100% de arrendamento, em sorriso, hoje, ele teria menos 4% de margem operacional, entenda margem operacional, ele não tem dívida de safras anteriores, tem o custo de vida dele, né, da família e tal, não tem dívida de safras anteriores e nem do CAPEX, máquinas, etc e tal, tá, e assim você vai descendo, e aqui nós temos, por exemplo, com 50% de arrendamento, então ele sai de menos 4% para 4,5% positivo, mas 4,5% positivo é muito pouco, gera pouco caixa, ou melhor, nem gera, porque ele ainda tem essas dívidas de anos anteriores, e olha, o produtor 100% proprietário, né, com 100% de capacidade de armazenagem, veja, o número ainda é positivo, mas não é bom, se você olhar esse produtor em 2020, ele estava com 60% de rentabilidade, 40% de rentabilidade, dependendo da qualidade técnica ali, da qualidade da área, né, e assim vai, Rondônia, Primavera do Leste, né, você vai nessa escala até Rio Grande do Sul, e Juí agora tem esse impacto, estava melhor aqui, nós excluímos uma parte da produção, enfim, então, mesmo o dono da propriedade com armazenagem própria, ele tem números muito mais modestos, agora, quando você tem áreas arrendadas, você fica muito mais prejudicado, né, veja que o café está em uma situação muito mais favorável, entendeu? Então, é isso, por isso que a gente está... Ô, Fernando, mas o problema, então, pelo que eu estou vendo, está concentrado nos grãos, certo? Sim, sim, você vai, por exemplo, no café, a liquidez está boa, mas o café sozinho não é capaz de recuperar outras atividades, né? Até porque quem planta café e soja é mais ali o Triângulo Mineiro ou alguma coisa no sul de Minas, então, essas regiões não estão trazendo grandes dificuldades para os credores, agora, você pegar a grande massa, né, que é Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e por aí vai, essa aí, eu diria que seria, talvez, 50% do PIB brasileiro do agro, né, da agrícola, perfeito, do VBP, vamos dizer assim. Então, olhando para o passado, e aí que vem a minha tese, nós tivemos um crescimento, né, que eu expliquei, o Mato Grosso foi muito forte nesse período, mas, de uma maneira geral, o Brasil cresceu 66% no período de 2000 a 2005, e com o problema da safra 2004-2005, nós tivemos um contraponto nos dois anos seguintes por problema de liquidez de menos 11,8%, sendo que no primeiro ano nós tivemos 4%, depois 7% no ano seguinte. então eu não acredito, Alexander, que até manutenção diária hoje seja viável. Eu imagino que muitos produtores estão fazendo conta dos seus arrendamentos, né, eles estão vendo que a conta não fecha eventualmente. Então, esse aqui foi um momento de retração, né, da oferta de crédito, produtores também, que tinham arrendamento na época, também devolveram algumas coisas. Então, eu não acredito muito em manutenção diária. Também não acredito numa queda nessa magnitude. Eu acho, podemos ter 2% diária, 3% ou 4% nos próximos dois anos? Podemos. Minha leitura, sim. É o tal freio de arrumação. É necessário para o produtor que haja uma redução do ritmo de crescimento? É necessário. É bom para grande parte dos produtores, porque se Chicago começar a entender que há uma revisão significativa da oferta brasileira de soja nos próximos dois anos, nós vamos ver Chicago acima de 15. Com certeza. O Brasil é o ponto de equilíbrio nessa história da soja. Brasil, Argentina voltando a produzir, mas de qualquer forma o peso nosso é muito grande. crescer por crescer não faz sentido. O produtor tem que buscar a rentabilidade. Então, reduzir a área não é demérito nenhum nesse momento. Isso é uma autorregulação do mercado na minha visão. O mercado vai estar mais restritivo no crédito, enfim, as empresas estão com margens menores, isso também não permite que elas tenham inadimplências muito altas. Enfim, então essa é a leitura e a visão que eu tenho para trazer para vocês hoje. Faz sentido analisar sobre essa perspectiva. Eu vejo muito os analistas pensando em oferta e demanda, cresce aqui e tal, mas esse olhar financeiro é uma coisa que é muito relevante quando a gente pensa que o crédito privado no Brasil hoje é muito grande. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma provocação, Fernando, para quem está nos acompanhando aqui através do YouTube, a gente está com o chat aberto aqui para a participação dos internautas, enfim, e mesmo para aqueles que forem ouvir essa nossa conversa posteriormente, se puderem deixar ali sua mensagem, enfim, seu recadinho, o que vocês pretendem fazer nessa safra, qual é a realidade nesse momento, tem acesso fácil ao crédito, tem restrição de crédito, o que você está pretendendo fazer, vai deixar de plantar em áreas marginais, vai diminuir a tecnologia, qual que é a sua intenção em relação à próxima safra, coloca para a gente, até para a gente entender direitinho o que está acontecendo principalmente no interior do Brasil, fica a dica aí, participem, mandem aí a sua participação para a gente aqui, combinado? Bom, Fernando, então, resumindo, você acredita que vamos, enfim, ter aí um flashback, digamos, uma volta ao passado e principalmente comparando o que aconteceu em 2004, 2005, podemos ver uma reversão na área plantada no Brasil, o que no final das contas pode significar menor oferta de soja no final das contas, a produtividade não compensaria essa redução de área, Fernando? Mas aí que está, essa realidade desse quadro, ela traz não só a redução de área, Alexander, mas também a redução de tecnologia, eventualmente. nós não podemos imaginar que no ambiente desse de dificuldade de rentabilidade, o produtor mantém aquele patamar de tecnologia que ele vem aplicando nos últimos anos. Então, nós temos dois elementos que vão ocorrer na minha visão de forma conjunta, a redução de área com exclusão das áreas chamadas marginais, que são arrendamentos novos, áreas abertas há pouco tempo, aquele produtor que já fez aquela coisa já lá no limite, depois já está com problema de pagamento de suas contas, essas áreas é que eu acho que deixam de produzir. E há algumas áreas que não vão receber uma adubação completa, eventualmente o produtor vai optar por uma semente um pouco mais barata, enfim. mas uma coisa que eu quero voltar nesse gráfico aqui de novo, olha o que aconteceu depois do freio de arrumação, Alex. Voltou a crescer, né, Fernando? Sim. É isso que eu acho que é virtuoso nesse ajuste. E cresceu bastante, né? Olha, se você ver o que aconteceu. Uma subida consistente. O que eu falei nesse evento, olha, quem está e quem ficar como financiador do agro, pode ser que agora você fique um pouco mais restritivo, pise no freio, mas a mensagem positiva e de oportunidade é o seguinte, esse negócio no prazo longo ele é bom. É bom para o produtor, é bom para quem financia, é bom para a indústria de insumos. Quem se mantiver no negócio depois dessa fase de ajuste, vai colher frutos, vai ter uma escalada, porque os fundamentos do agronegócio brasileiro, da agricultura brasileira, continuam aí. O mundo precisa da nossa proteína vegetal e nós somos os mais competitivos e competentes nessa área. Até estamos ainda, apesar de ter diminuído a nossa vantagem competitiva com os Estados Unidos agora por causa da elevação dos prêmios, continuamos ainda competitivos. Então, a demanda da nossa soja é muito forte ainda, a China vem para cá para comprar, isso tudo não muda depois, vai continuar. Só que o mercado vai ter que reprecificar a soja por uma retração da oferta. E a partir daí já gera uma avenida mais longa de oportunidade. Isso é que é bom, a notícia boa dessa situação toda é que uma vez que o mercado se autorregule, se autoajusta, ele depois volta a crescer consistentemente porque vai ter preço, rentabilidade, o produtor vai estar motivado a investir na tecnologia e aí até expandir área, talvez de maneira mais comedida, que eu acho que deveria ser isso. Nós não podemos avançar mais rápido que a demanda. que foi o que ocorreu. Crescemos muito. Crescemos muito e fomos até de certa forma um pouco previsíveis para os compradores. Agora se a gente retrai a área, nós vamos colocar um elemento surpresa para o mercado. O mercado talvez não espere isso, mas eu acho que é necessário. A gente está agora, o produtor tentando se proteger, eventualmente reduzindo, tirando aquelas áreas menos produtivas agora, buscando rentabilidade, buscando geração de caixa. A falta de caixa é que quebra a empresa, o indivíduo, tudo. O produtor rural tem que fazer sua gestão pensando em fluxo de caixa. e dependendo menos de quem financia de fora, dependendo menos do financiador. E olha que, Fernando, a participação dos internautas já começou. O seu charal, Fernando Ehlers, está dizendo o seguinte, eu mesmo irei reduzir a área em 60%, é muito risco para pouca remuneração, diversificar para ver se consigo passar essa crise. Isso porque tem uma área própria, pois os arrendatários estão todos ferrados, coloca ele aqui. O Rafael Correia. Rafael Correia diz o seguinte, sou engenheiro agrônomo na região de Rio Verde, Goiás, e corroboro com a apresentação do Fernando. Observei diversos produtores entregando arrendamento em áreas menos produtivas. E ele relata também que eles têm uma área no Paraná que sempre recebiam adiantado o arrendamento e que nesse ano eles tiveram que dar prazo para o pagamento do arrendamento, pois o arrendatário estava descapitalizado. São as realidades das regiões aparecendo aí, Fernando. Exato. Eu não iria tão longe de reduzir 60%, é claro que o produtor tem as suas contas e acho só lutar que ele faça as contas. Mas essa é uma realidade. O que eu estou pondo aqui, Alexander, é uma visão desapaixonada do que eu venho acompanhando, vendo e ouvindo de clientes, de produtores. São 38 safras nas minhas costas e eu passei por essas daqui. Então, eu acho que às vezes a gente deixa as coisas caminhar de uma maneira meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, mas uma coisa não é assim. Uma hora a coisa tem que ser refletida e racionalizada. Mas eu tenho absoluta convicção de que se a gente tiver esse ajuste, depois disso nós vamos ter uma avenida de oportunidade e crescimento de novo, com a demanda seguindo ainda, mas sempre preocupada em não crescer mais rápido do que a demanda. Isso muitas vezes é motivado pelo excesso de crédito. Está fácil abrir área, está fácil comprar máquina, está fácil comprar insumo. Então, essa gestão financeira um pouco mais restritiva vai trazer os produtores para um nível de gestão mais profissional. O pessoal da PPM, se eu não me engano, é o pessoal lá de Tocantins. Confirma para mim quem está com a PPM aqui no chat, só para a gente ter ideia da região. Ele está dizendo que aquelas áreas que valiam seis sacas por hectare, nos últimos três anos passaram a valer quinze sacas por hectare. Essas, na opinião deles, deixarão de ser plantadas, principalmente na maioria dessas áreas que acabaram ficando mais caras. Exatamente no sul do Tocantins. Eles estão lá no sul do Tocantins. Exato. Imagina quinze sacas. Se você nos primeiros três anos não tira cinquenta sacas, vai, e você com esses preços que estão aí, você vai gerando um buraco no seu caixa. Vamos supor que essa área de quinze seja vinte por cento só da área dele. O prejuízo desses vinte por cento de área arrendada, e ele tem oitenta por cento de área própria, esses vinte por cento dessa área estão contaminando o fluxo de caixa dos oitenta por cento de área própria dele. E essa vai gerar dificuldade. Aí chega num momento desse que você tem que segurar o milho para vender melhor, mas você tem na sua porta um credor batendo. Cadê meu dinheiro? Eu falo, bicho, eu tenho dinheiro, eu tenho milho aqui, mas eu não posso vender agora, porque se eu vender agora é por um prejuízo. Então, eu vou ficar inadimplente. Ele tem que contar com a flexibilização do credor para ele tentar ganhar o dinheiro, que nem é garantido que ele vai vender esse milho melhor. Eu acredito que sim, mas não é garantido. Nós temos muito pouco milho vendido e depois todo mundo vai ter que vender para pagar a conta lá em setembro, que a conta da safrinha é setembro. Então, é um jogo. e cada um tem sua situação. Eu vi esse produtor que é produtor próprio reduzir 60% de área é muito forte. Eu nem esperava ouvir isso, mas agora essas áreas arrendadas de 15 sacas, 17 sacas, 15 sacas, 12, 13 sacas, dependendo do que está em cima, é pasto tem que abrir o passo, tem que fazer de estoca, aí varia tudo o valor, mas é exagerado, exagerou demais. Olha aqui mais uma realidade, o Márcio Nápoli, ele está dizendo que em alguns locais no oeste paranaense tem arrendamento de 60 ou 80 sacas por alquere, no caso aqui é alquere, esse pessoal tem que ter uma excepcional produtividade para conseguir pagar o arrendamento de 200 imagina, Alex, 50 sacas por alquere, 20 sacas, 20 sacas, 22 sacas por hectare, isso não para de pé isso, é, tem que, ele diz aqui por alquere tem de colher e tem de ser bom e capitalizado para aguentar o tranco aqui, senão não vai não, é isso mesmo. Aí você pega uma estiagem como pegou o oeste do Paraná agora, pega um sujeito que está arrendendo uma área por 22 sacas, pega uma uma estiagem dessa, como é que fica a conta? É, outro depoimento. Agora o pessoal está participando aqui, Fernando, agora o Francisco Fontana está dizendo que lá em Santa Catarina tem produtor que está chegando a pagar 32 sacas por hectare de arrendamento, daí já é exagero demais, né? É isso. Aqui normalmente, aí lá, eles têm essa prática do arrendamento pagado numa cultura, mas tem o inverno e tal, então ele paga tem aveia, tem coisa, mas não para de pé, mesmo pensando nessas coisas, não para de pé. É muita coisa. E tudo vem, por causa desse gráfico aqui, essa loucura do crescimento do tempo todo crescendo, então o dono da terra fala, poxa, isso aqui dá dinheiro demais, então vamos lá, eu vou alugar caro minha terra, vou vender caro minha terra. Agora o que vai acontecer? O arrendamento vai cair, o preço da terra pode cair também e talvez caia, mas vai cair, o preço da terra vai cair mais lentamente, acompanhando o preço do grão, eventualmente, e isso tudo é ajuste, é tudo ajuste, vai ter que fazer assim mesmo. Hoje o arrendamento difícil, no Cerrado não para de pé contratos novos. Contrato velho sim, contrato novo não. muito bem. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação e principalmente pelo depoimento de vocês que estão aí no dia a dia das lavouras, vivendo a realidade do campo aí, trazendo um pouquinho da realidade aqui para a gente também. Obrigado para quem está nos acompanhando pelo chat do YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí para a gente e obviamente o sininho, acione o sininho lá para sempre que tiver novidade, sempre que tiver entrevista nova com especialista aqui no Notícias Agrícolas, você possa ser avisado. E ao meu caro Fernando Pimentel, meus agradecimentos. Fernando, acho que a gente trouxe um tema bastante pertinente para a discussão nesse momento e claro, fica aberto aí para você que é produtor que mesmo que assista posteriormente essa entrevista, essa entrevista está sendo ao vivo agora, mas em algum momento você pode assistir essa entrevista gravada, deixa lá o seu comentário para a gente poder debater em cima dessas questões futuramente. Combinado? Fernando, volte sempre, meu caro, sempre bem-vindo. Obrigado e espero na próxima vez trazer mensagens ainda mais positivas do que essa daí. Boa. Abraço, Fernando, até a próxima. Obrigado. Está aí, Fernando Pimentel, AgroSecurity, trazendo as informações do mercado, trazendo um pouquinho da atualização de Chicago, mas colocando essa pulguinha atrás da orelha do produtor brasileiro, será que vamos mesmo ter safra record e evoluir mais uma vez com a área plantada aqui no Brasil? Fernando, acho muito difícil que isso aconteça, não por decisão do próprio produtor, mas por falta de financiamento para a safra. E faz uma comparação entre a safra de 2004 e 2005, onde a situação chegou num grau que a opção foi reduzir a área plantada nos dois anos seguintes. Será que isso vai acontecer de novo? as comparações são muito similares com o que aconteceu em 2004 e 2005 e com o que está acontecendo agora. Vale a pena, portanto, acompanhar e rever essa entrevista do Fernando Pimentel para você chegar na sua própria conclusão. Ninguém aqui está querendo dizer ou trazer uma nova realidade para o mercado, mas enfim, fica aí a discussão para que a gente possa promover essa discussão, esse debate aqui no Notícias Agrícolas. Fica o convite para você participar com a gente. Deixa eu mostrar como é que encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago nesse momento. De olho na tela, vamos ver. A gente tem para julho 12 dólares e 48 centos por bushel, soja fechando com quase nove pontos de alta. Agosto, 12 dólares e 45 centos por bushel, alta de 7 pontos mais 25. Setembro, 12 dólares e 24 centos por bushel, alta de 5 pontos mais 75 e novembro, 12 dólares e 19 centos por bushel, 3,5 de elevação. Esses são os números da soja, a gente tem também o milho, fechamento do milho foi positivo com leves altas. Julho, 4 dólares e 64 centos por bushel, subindo 0,75. Setembro, 4 dólares e 74 centos por bushel, alta de 1 ponto mais 25. Dezembro, 4,88, alta de 1 ponto mais 75 e em março, 5 dólares por bushel, uma alta de 1 ponto e meio. Para finalizar, o trigo que está encerrando de forma mista. O primeiro vencimento no vermelho, 7 dólares e 17 centos por bushel, mas é uma queda pequena de meio pontinho apenas. O dezembro, 7 dólares e 39 centos por bushel, perdendo 0,75. Março, 7 dólares e 54 centos por bushel, queda de 1 ponto e meio, maio, 7,56, queda não alta, desculpe, março com alta de 1 ponto e meio, 7,54. E o maio, 7 dólares e 56 centos por bushel, subindo 1 ponto mais 75. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. A gente vai ficando A gente vai ficando